E para apresentar o primeiro relato de experiência, a gente chama aqui ao palco Sueli Penha da Silva, ela é diretora técnica do Centro de Arquivo e Gestão de Documentos e coordenadora da Comissão de Avaliação de Documentos e Acesso da Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania. Muito bom dia para todos, sejam muito bem-vindos, fico muito contente em saber que tem todo esse pessoal interessado em se ampliar pessoalmente, profissionalmente, isso traz uma motivação muito grande, acho que para todos, do funcionalismo público, a valorização do serviço público também. Eu estou na Secretaria da Justiça como diretora técnica, a Secretaria da Justiça é a mais antiga do Estado, uma das mais antigas. Lá nós já trabalhamos com a área de educação, área de segurança pública, área de obras, ou seja, o acervo nosso é enorme, muito grande mesmo. Hoje, nós temos a missão de promover os direitos humanos e fortalecer a cidadania. Hoje, a Secretaria tem qualquer estrutura atual da Secretaria. Nós temos 84 unidades, sendo que 34 delas são externas. Além disso, nós temos cinco órgãos vinculados, alguns bem conhecidos de todos, como o PROCON, Fundação Casa, ITESP, o IMESC e o IPEM. Fui convidada para trabalhar junto ao setor de gestão documental em 2014. E nisso, nós fomos premiados com o lançamento do manual de protocolo, também em 2014. E para ajudar, nós tivemos o lançamento do decreto 6334, que é o manual, e o 60145, que é o recolhimento de guarda de documentos permanentes. Ou seja, veio num pacote completo. Esse convite veio não só para fazer a gestão do Departamento de Centro de Gestão Arquivística, que na Secretaria ele é unificado. Nós trabalhamos protocolo e arquivo junto. Mas também fui premiada solicitando que eu fizesse a coordenação da CADA. O que acontece na maioria dos órgãos é que eles acreditam que cada arquivo e protocolo é uma coisa só. Só que, na verdade, não é. São atividades que tratam do mesmo objeto, porém, nós temos atividades complementares. São atividades separadas, mas complementares. Qual que foi o desafio? Eu acho que ninguém vai se identificar com esses desafios. Nós precisávamos organizar o protocolo, porque até então nós não tínhamos nenhuma diretriz. Cada um atuava da forma que melhor fosse para o seu órgão. Realizar a organização do arquivo, otimizando o espaço físico, que é um grande desafio em todo o órgão, porque vai se produzindo a documentação, vai se acumulando, às vezes, geralmente, em locais inadequados, sem nenhuma padronização. Reestruturar a CADA. Atender ao decreto de documentos de guarda permanente, elaboração da tabela FIM, elaboração da tabela de sigilo, na época, e a implementação da SPDOC. Só isso. Simples. Qual que era o cenário inicial? Eu acredito também que ninguém tenha. Não tinha procedimento padrão. E nós tínhamos um sistema tecnológico totalmente obsoleto. Onde não te dá nenhum parâmetro gerencial ou de controle. Os nossos documentos estão hoje nesse galpão ainda. Mas era um galpão de mil metros quadrados, um local onde nós já tivemos incêndio, já teve inundação, e os documentos foram acomodados em sacos. Aí eu pergunto se eu preciso encontrar um documento, se um cidadão necessita de um documento, como eu vou encontrar? É bem difícil. Ou seja, o acesso totalmente restrito. Reestruturar a CADA, que é fundamental para qualquer implantação. e falta de conhecimento dos servidores. A capacitação, a modernização, a melhoria contínua dos servidores está muito aquém do que necessário. Baixa capacidade de acesso à internet, número de funcionários insuficiente e falta de verba. Esse era o cenário que nós encontramos em 2014, que quase ninguém tem. Acho que era uma exclusividade lá da secretaria. Estou certa? Ah, desculpa. Achei que era só lá. Quais são as ações básicas que nós entendemos que seria necessário? Primeiro, entender que, embora haja um sistema, embora haja um entendimento que é necessário fazer, nós lidamos com pessoas. Tudo é feito com pessoas. E elas precisam ser valorizadas. Elas precisam ser instruídas para poder contribuir da forma que é necessário. e que um sistema informatizado não vai trazer somente um benefício para a organização e para o cidadão. Ele vai trazer melhora de vida para o funcionário público. Porque, a partir do momento que você está trabalhando em um ambiente onde a maioria das coisas se tornam urgente devido a uma falta de autonomização, devido até à própria demanda, cada vez mais a demanda da população aumenta cada vez mais ele quer saber do acesso à informação, cada vez mais ele quer a transparência. E é um direito dele e nosso, como cidadãos. E aí, o que você precisa? Primeiro, conhecer todos os objetivos e as metas que o seu gabinete precisa e que o Estado precisa. A gente verifica que, às vezes, o servidor está atuando automatizado. É o servidor que está automatizado. mas ele não sabe qual é o objetivo do órgão dele, qual é a missão do órgão dele. Documentos não são papéis, documentos são vidas. São as vidas das pessoas que estão ali que você hoje está atendendo. Amanhã pode você necessitar daquele trabalho. Aliás, todos nós somos usuários públicos também. Então, somos pessoas cuidando de pessoas e cuidando de nós mesmos. Um trabalho meio egoísta, embora a gente não perceba. Nós precisamos também, como gestores de documentos, conhecer toda a estrutura e a legislação que rege o Estado e o seu órgão. Por quê? Se você é um gestor de documentos, como você vai orientar, como você vai indicar a localização do seu documento se você não sabe a estrutura, se você não sabe a função de cada unidade do seu órgão? Então, eu costumo dizer que o funcionário de gestão arquivística, o funcionário do protocolo, o funcionário do arquivo, são as pessoas que mais conhecimento têm do órgão. O que eles sabem, mesmo que indiretamente, o que cada unidade realiza. Porque, senão, ele não teria como distribuir o serviço a tempo hábil para que isso fosse executado. Embora, infelizmente, não haja esse entendimento pela maioria. Não tem essa conscientização. Mapear os processos envolvidos, entendendo que um vínculo com todas as unidades. Você vai mapear a atividade do seu protocolo. Você tem que conhecer o que cada um faz. Como você vai fazer isso? A princípio, não subestime seu funcionário, que trabalha com você, ou seu colega de trabalho. Senta com ele e pergunta, é feito assim? Por quê? Nós estamos lançando, na época, um procedimento novo. A pessoa trabalhou daquela forma, muitas vezes, 20 anos, 15 anos. Então, ele tinha um motivo para trabalhar daquela forma. E, dentro desse entendimento, você vai, assim, integrar o que é necessário dentro dos novos procedimentos. Então, até esse momento, eu conheci a legislação, conheci a estrutura do meu órgão, estou mapeando os processos, estou conversando com o meu funcionário, o que eu estou fazendo até aqui. Até aqui, eu estou adquirindo informação. E essa informação, eu vou transformar ela em conhecimento. Muita informação, mas só informação. Informação é cumulativa. Quando você tem um conhecimento, ele é seletivo. A informação, você, quando se transforma em conhecimento, você se apropria dela. E aí, você não esquece. Porque você vai trabalhar em conjunto com o seu colega. Interagir com as pessoas. Tem uma reclamação? Vai até a unidade, converse com a pessoa que está reclamando. Às vezes, ela não está entendendo o que está acontecendo. É como eu disse, o pessoal está acostumado a trabalhar daquela forma e ela tem uma necessidade que você não pode ajudá-la, mas você pode ajudar a encontrar uma solução. Então, se aproxime do colega da outra unidade. Vá até lá, troque ideia e transforme isso em uma melhoria. Elaborar um plano de trabalho flexível. O que eu entendo como um trabalho flexível? Primeiro, que ele é coletivo. Não é só seu. Todo trabalho, filho de assistência documental, ele é coletivo, não é individual. Então, no mínimo, você tem que saber o que tem que fazer, como e quando. Tudo tem que ter um prazo. que seja flexível. Não dá para eu fazer bem, então, por enquanto, eu vou fazer o C. E assim por diante. Conhecer a maneira precisa. Você tem que convencer as pessoas e motivá-las a entender que essa melhoria é para elas também. E fazer com que elas entendam que o conhecimento faz com que elas busquem trabalhar de uma forma precisa e completa. Realizar o que precisa ser feito. que eles queiram fazer o que tem que ser feito e certo da primeira vez, para que não tenha retrabalho, que isso é totalmente exaustivo. E fomentar o conhecimento. Porque, às vezes, as pessoas estão tão desmotivadas que elas não querem aprender mais. Ah, eu não quero mais. Porque ela não vê à frente o que pode melhorar para ela. E aí você vai começar a compartilhar suas dúvidas, a multiplicar. Entre em contato também com outros órgãos, troque uma ideia de como foi a sua experiência nessa aqui, como foi a sua experiência, como está sendo a sua experiência. Isso é uma grande contribuição. A gente nunca faz nada sozinho. Nem com os funcionários que estão com você. E em todos os órgãos que eu liguei, que eu pedi ajuda, que eu pedi informação, eu nunca tive um não. Pelo contrário, a gente sempre teve um compartilhamento de conhecimento. Isso é muito, muito, muito válido. Então, aí vamos para as soluções que foram encontradas. Quanto à inexistência de procedimentos padrão no protocolo. Como eu disse, nós fizemos o mapeamento do processo dentro da unidade. Foi uma coisa interna. Nós fizemos a mudança de layout. Por exemplo, nós tínhamos armários um em frente ao outro funcionário. Ninguém se via. Fiz o mapeamento de processo. Sentei com cada funcionário. Descobri como ele fazia. Eu costumo dizer assim, gente, tem que ver como está para ver como vai ficar. Então, a gente tem que entender por que o funcionário falia daquela forma. E até aquele momento, o especialista daquela atividade é ele. Fazendo essa gestão participativa, e com isso, assim, você vai elaborar um plano de trabalho. Todas as atividades, é essencial você elaborar um plano de trabalho. Porque se você tiver ele só na mente, você se perde. Você acaba se perdendo. Porque a rotina do seu dia a dia, a demanda, ela acaba ultrapassando as atividades que você necessita fazer. Então, é necessário realizar em todas as atividades um plano de trabalho. E como a gente fez isso? Aplicando também as ferramentas de qualidade. E informatizando o que é necessário. Porque senão a gente acaba informatizando demais. Nós fizemos também uma comunicação direta, que eu já falei. E o treinamento dos funcionários da área, desde o atendimento ao balcão, o atendimento do telefone, como você tratar um idoso quando chega, como você tratar uma mãe que vem com uma criança, como você tratar um usuário que lhe vem alterado, porque como você tratar o seu colega, que também é um cliente do protocolo. Então, nós tivemos que fazer esse treinamento, essa conscientização interna. Realizar a organização dos documentos. E eu tinha a falta de funcionário. O que nós fizemos? Nós elaboramos um plano de estágio que fosse atrativo para as atividades de protocolo. Porque a visão que tem no geral, você fala em arquivo, fala em protocolo, o pessoal pensa no caribrador maluco. Aquele cara que senta atrás. Tem vários gifs, inclusive. O cara carimbando o dia inteiro e está escrito servidor público atrás. Não é isso. Além disso, não eram só os funcionários do protocolo. A princípio, você prepara os seus funcionários porque vai ser implantado um sistema no Estado todo, em toda a secretaria. E aí você tem que fazer um treinamento e eles têm que estar preparados pelas perguntas que virão e pela resistência. Porque ela reflete diretamente no protocolo. E no arquivo. O nosso encretário. Vou falar gestão documental que integra. E o que vem a acontecer? Nós fizemos lá um treinamento para multiplicadores. O gabinete, junto com o RH, selecionou alguns funcionários, cerca de 60. E nós realizamos um treinamento de um dia das noções básicas do novo manual de protocolo. De uma forma diferenciada. Esse treinamento não foi um treinamento... Eu costumo chamar treinamento sólido. Aquele que você passa o slide que vem chapado toda a norma. Procurando colocar o conceito, sim, mas o conceito dentro da nossa realidade, da nossa atividade. Para que ele se torne não uma legislação simples. Que se torne alguma coisa que você se torne útil. Ah, está ok. Quando é uma coisa chapada, ele não vai prestar atenção. Porque ele se torna cansativo. Então, você procura adaptar ao público que você tem. Se o público se identifica com essa apresentação chapada, você vai fazer isso. Se não, você adapta ao seu público. E dando a mesma informação. Então, essas foram as soluções que nós encontramos com a questão de inexistência do procedimento. Organização do arquivo, otimizando os espaços físicos. O que nós fizemos? Plano de trabalho. Básico. Plano de trabalho. Segundo. O apoio. Nós tínhamos todo aquele acervo totalmente desolado. Vamos dizer assim. E como que a gente conseguiu fazer a higienização? O funcionário público não ia pegar aqueles documentos e higienizar. Não é atribuição, não é função que nós conseguimos fazer uma participação de ressocialização, contribuindo com os reeducandos. E, na época, nós tínhamos lá o programa Recomeço. Os reeducandos são detentos que saem durante o dia. E, à noite, eles voltam para a prisão. E o programa Recomeço é um programa de governo que ajuda a ressocialização dos dependentes químicos. Então, nós trabalhamos com esses dois públicos em áreas diferentes. Para fazer essa questão de higienização, organização e triagem inicial. Com o apoio de uma pessoa de gestão de documentos. Depois, nós convidamos as unidades para recolherem o material que não era arquivo. Porque, geralmente, arquivo, o pessoal joga tudo lá. Ah, eu não estou usando essa mesa? Vou ir para o arquivo. Ah, eu estou usando esse, põe para lá. Então, nós convidamos as unidades para retirar esse material e foi retirado. Conversado, explicado do trabalho que nós estávamos fazendo, o pessoal retirou. E nós não tínhamos ferramentas, equipamentos, não tem prateleira, não tem caixa, não tem verba, não tem dinheiro. O que nós fizemos? Solistamos ajuda dos outros órgãos, dos colegas. Por exemplo, é inadequado para a utilização? Sim, é inadequado. Mas nós não poderíamos deixar os documentos no chão. Aí eu pedi doação de pallet para o SEASA. E eles me doaram pallets. Eu não tenho caixa. Eu liguei para os unidades. Olha, vocês estão reformando aí. Eu vi que vocês estão alterando o arquivo de vocês. Vocês têm caixa para doar? Eles vão jogar fora. Ah, tá, a gente tem. E aí eu recebi essas caixas. E até EPI. Nós não tínhamos dinheiro para comprar. E aí nós conseguimos as prateleiras aqui, que estavam sendo inadequados ao arquivo do Estado, e nós conseguimos algumas prateleiras em aço gratuitamente também. Nós tivemos que reestruturar a CADA. Como essa CADA foi pensada? Não é o funcionário que está teoricamente obsoleto, ou que ele independente, ou que eles acreditam que é um funcionário menos ocupado na unidade. Não, nós temos que ter um representante de cada atividade. Para quê? Porque o servidor, o funcionário que faz parte da CADA, ele vai transmitir as informações para todo o órgão. Então, você tem que ter aquela representatividade. Porque o que vai acontecer? Toma-se uma decisão na CADA e não tem nenhum representante daquela unidade. O que ela vai sentir? Decidiram isso e nem nos consultaram? Foi consultado porque tinha um grupo ali. Então, é importante que tenha um representante de cada atividade. Eu não estou dizendo de cada unidade, porque às vezes tem unidade com atividades similares, mas tem que ter uma representação de cada um. E isso é fundamental para que uma CADA funcione, que as pessoas se sintam representadas. O outro item que era atender o decreto 60-145, que foi o recolhimento de documentos. Imagina o acervo documental histórico que nós temos lá, sendo uma das secretarias mais antigas. São 125 anos de história e de documentos acumulados. Sem nenhum parâmetro, porque essa legislação veio bem posteriormente. Esse plano de trabalho foi elaborado pela equipe da CADA, em conjunto com o arquivo do Estado. E o que nós fizemos? Realizamos um plano de trabalho. E na realização das atividades, houve a participação de todos os funcionários, inclusive chefia de gabinete. A chefe de gabinete, na época, desceu até o nosso arquivo, pegou um dia e foi digitar documentos. Então, é muito importante que toda gabinete, todo superior esteja realmente envolvida nessas atividades. Os reeducados continuaram fazendo essa parte de auxílio, vamos dizer assim, braçal, operacional. E no início da primeira fase, tínhamos o pessoal do programa Recomenço, e depois eles foram para outra secretaria, para outro órgão. Como foi essa participação de todos os funcionários? Os funcionários participaram na segunda fase de oito horas mensais. Então, dois dias por mês, por mês, dois dias, eles subiam, desciam meio período para o arquivo para fazer a digitação. Porque a classificação era feita pelos técnicos da CADA. São técnicos. Pessoal de protocolo, pessoal de arquivo, pessoal da CADA, são técnicos. São os conhecedores dos documentos. Os membros da CADA, eles ficavam para dar apoio um membro, uma vez por semana. E os funcionários do arquivo, que estavam lá para acompanhar os reeducados, iam todos os dias. Esse foi o plano de trabalho que nós conseguimos realizar o recolhimento de documentos até 1960. Elaboração da tabela FIM. Nós já tínhamos uma certa experiência, já tínhamos feito treinamento, as pessoas já estavam sabendo o que era a classificação, o que não era o monstro. Eles tomaram ciência, olhavam aquele livro e falavam assim, nossa, que livro grande! Eu vou ter que ler tudo isso? Não, você não vai ter que ler tudo isso. Você precisa apenas separar a classificação dos documentos que são da sua área. Eu acredito que a área que tem mais documentos é o Departamento de Recursos Humanos. Mas nas outras áreas, são 15, 20 documentos que dá para fazer tranquilamente. Então, eles... O bicho papão do livrão sumiu. Eles começaram a entender isso. Entender como funciona a tabela, para o que é, qual é a função disso, o que isso vai contribuir para mim. Porque é o que o funcionário pensa. O que vai contribuir para mim? É o que você pensa. É o que todo mundo pensa. Embora muitos não falem. É para mim. O que vai melhorar para mim nisso? O que vai melhorar no meu dia a dia? Como foi feito isso? Foi feito um plano de trabalho em conjunto aqui com o Departamento de Gestão do Arquivo do Estado. Como foi feita a primeira fase? O pessoal da CADA foi visitar todas as unidades. Durante 15 dias, nós distribuímos em equipes e fomos visitando sala por sala. unidade por unidade. E explicando novamente o que vem a ser a gestão documental, qual era a necessidade, o que é a tabela FIM, o que é a atividade FIM, o que é a atividade MEIO, esclarecendo a necessidade disso e o que é. Isso foi em setembro. No dia 30 de março, o plano foi aprovado pelos dirigentes da pasta. O plano da tabela. E como foi feito isso? A partir de abril, nós fechamos a tabela FIM em três meses. Como ela foi feita? Nós fizemos oito reuniões, onde nessas reuniões participavam apenas os técnicos da atividade FIM. Porque eles já sabiam os documentos. Nós já tínhamos feito a primeira visita em todas as unidades e feito uma pré-triagem disso. Quando a pessoa indicada ia nessa reunião, o que nós íamos fazer? Fechar essa tabela e analisar qual seria a justificativa de cada documentação e validar isso. Validar intermediário, que a validação final só vem a posteriori. Então, fizemos a aprovação dada pelos dirigentes da CADA. Foi aprovado pelos dirigentes, foi aprovado pela CADA. Recebemos o laudo técnico do SAES, porque ele tem que vir para cá. A aprovação da Construtoria Jurídica. E em dezembro, ela foi publicada. Mas a elaboração da tabela foi em três meses. Depois foi só o fluxo burocrático. Elaboração da tabela de sigilo. Na época, foi solicitado para nós realizarmos. Foi melhor ainda, porque o pessoal já sabia. Nós conseguimos, em um mês, mandar o impresso para os dirigentes correspondentes. Eles preencheram. E nós fechamos essa tabela em um mês, por e-mail. Então, a partir do momento que aumenta o conhecimento, as pessoas vão tendo facilidade em fazer as realizações. E depois foi interrompido, porque ainda veio o decreto 61559, de 15 de outubro, que suspendeu essa atividade de realização da tabela. E, por último, nós vamos fechar com a implantação do sistema de gestão documental. Pelo próprio nome, você já vê o que é a gestão. Gestão é você tentar trabalhar com pouco recurso, da melhor forma possível, no melhor tempo possível, procurar eficiência. E é um sistema. Ele vem a integrar a todas as atividades. A primeira reunião que nós tivemos para abordar o assunto, junto a cada, junto ao gabinete, foi 23 de agosto de 2016. E isso foi maturando até o dia 2 de junho desse ano. Hoje nós tivemos a primeira reunião para o início das atividades. Hoje nós fizemos um plano de trabalho com o comitê gestor, sempre junto com o apoio do Saesp. E, em 11 de setembro, agora, segunda-feira, o sistema foi implantado. E, além disso, uma outra experiência que eu estava até me esquecendo, nós conseguimos fragmentar os documentos daquela atividade de documentação sem custo nenhum para a secretaria. Foi a custo zero. Diante disso, qual foi o resultado encontrado? O que nós obtemos? Em dez meses, nós fizemos recolhimento de todos os documentos históricos e produzidos até 1940. E, em 15 meses, fizemos recolhimento de documentos produzidos até 1960. Nós fizemos a eliminação de cerca de 7 mil quilos de documentos sem custo nenhum, a custo zero. Em três meses, nós fizemos a elaboração da tabela de temporalidade das atividades FIM. Em quatro meses, nós fizemos a implementação do sistema de gestão documental. O maior benefício, nós tivemos o acesso imediato a todo o acervo documental com a organização total do acervo intermediário. Todo o arquivo foi reorganizado para, com o objetivo de você ter o acesso. Nós tivemos a capacitação e, em consequência, a integração dos funcionários. Nós tivemos a melhoria do serviço prestado, a visibilidade do servidor público quanto ao atendimento, quanto à agilidade de atendimento. Isso foi muito, muito, muito melhorado. Melhoria na qualidade de vida do servidor, que ele vai ficar menos tenso, ele não vai ficar preocupado, o meu documento não vem, eu preciso de um documento não vem em tempo hábil e por assim adiante. E a mudança da imagem do serviço público. Então, encerrando, eu teria que agradecer aqui, primeiramente, a minha equipe, que trabalha lá no protocolo, que me deu uma certa tranquilidade para você estar elaborando junto com os órgãos, com os colegas e estar visitando as unidades. Tem lá a Simone, a Esther, a Maria do Carmo. Uma equipe grande eu tenho, atual. A atual eu tenho a Simone, a Maria do Carmo, a Esther e o Sr. Antônio. Quatro. 84 unidades, só lembrando, 38 externas e cinco vinculadas, mais a população. Agradecer ao gabinete e agradecer ao interesse de vocês em estar mudando um pouco essa imagem de um funcionário público. Obrigada. Obrigada. Aplausos 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 Tchau, tchau.